Nós temos uma legislação, uma situação privilegiada no Brasil em relação a isso. Muitos países desenvolvidos não propiciam para a sua população aquilo que o Brasil propicia. Então, o tratamento do transplante no Brasil, da doença terminal de um órgão, o melhor tratamento que é o transplante, é inteiramente coberto pelo sistema de saúde, incluindo as drogas imunossupressoras, que são as drogas que evitam ou tratam a rejeição. O paciente recebe isso gratuitamente enquanto eles tiveram um órgão transplantado funcionando. O transplante é a melhor forma de reabilitar uma pessoa com uma doença terminal de algum órgão. Os cuidados na execução do transplante e nos cuidados pós-transplante são fundamentais para o sucesso do órgão a médio e longo prazo. Ser transplantado de um órgão significa tomar medicações que evitam as rejeições, eventualmente tomar medicações que evitam as infecções, controle metagógico, avaliações médicas com exames, periodicamente. Se uma pessoa não faz isso, a probabilidade de um sucesso no transplante aumenta brutalmente. Muitas pessoas voltam a trabalhar, o que é uma coisa desejável e esperada. Um indivíduo saudável, jovem, ou de meia idade, ou sei lá, trabalha. Essas pessoas voltam a trabalhar e voltam a ter uma vida mais plena. Se elas voltam a ter uma vida normal, talvez ela não possa ser considerada normal, no dia em que existe a necessidade de essa pessoa seguir o acompanhamento, tomar as medicações. Mas ela certamente é uma vida muito melhor do que essa pessoa teria se não tivesse feito uma insplante. Se estima que um doador chamado doador bom, um doador com boas condições de saúde, exceto pela morte e se falha, pode propiciar de 10 a 13 transplantes. Uma situação de existir muito comprometimento, muita dedicação e muita responsabilidade. As instituições que fazem transplantes têm, aqui por exemplo, nos outros hospitais também, têm atitudes e ações que tentam facilitar a vida do paciente, tornar o paciente acedo às suas consultas, aderente aos seus exames e às suas medicações. Então tem o envolvimento do pessoal do serviço social, da psicologia, da psiquiatria, da enfermagem, dos médicos, então o paciente desapareceu, ué, onde é que anda o seu fulano? Isso é identificar os hospitais que têm os sistemas de busca e aí nós vamos atrás. Às vezes o paciente está em uma condição que ele tem que vir na instituição transplantes, ele só esqueceu mesmo. Mas faz parte do nosso trabalho também lembrar isso. Música 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 Música